Leia o texto a seguir para responder a questão. Uma pesquisa com uma amostra de jovens entre 18 e 25 anos de uma comunidade revelou que 70% deles estudam, 50% deles trabalham. A pesquisa mostrou ainda que 40% desses jovens trabalham e estudam. É correto afirmar que o percentual de jovens entre 18 e 25 anos dessa comunidade que não estudam e não trabalham é D. Então, vamos lá. Analisando aqui o problema, esse é um probleminha sobre conjuntos. Pô, Marcão, como é que você sabe que o problema é sobre conjuntos? Pela característica. Sempre que o problema trouxer uma ideia de pesquisa associada a uma ideia de interseção, pode chancelar, pode validar. É um probleminha sobre conjuntos. Legal? E nesse probleminha de conjuntos, o que o problema está pedindo? O que o probleminha está pedindo? Ele está querendo saber a galera da comunidade que não estuda e nem trabalha. Então, tudo lindo. Primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o assunto. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, é a segunda técnica. Então, de tanto você aplicar o processo de aprendizagem, você estudar, você revisar esse assunto dentro do nosso curso, você acaba memorizando o comando. Você acaba memorizando a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver um probleminha sobre conjuntos, nós utilizamos os diagramas, que são representações. Diagramas são representações. Nós vamos representar aqui os conjuntos através dos diagramas. Então, nesse caso aqui, teria que ser dois conjuntos. Eu teria que ter um diagrama para representar a galera que estuda e um outro diagrama para representar a galera que trabalha. Então, o conjunto seria representado dessa forma. Para dois conjuntos, o desenho seria esse daqui. Aqui, eu tenho aqui a galera que estuda e eu tenho aqui a galera que trabalha. Como está falando em porcentagem, o total, quando falamos em porcentagem, o total é sempre 100%. Então, o total de entrevistados equivale a 100%. Agora, começa a brincadeira. Esse tipo de questão começa sempre pela interseção. Então, ele falou aqui, 40%, 40%, trabalham e estudam. Então, está aqui, 40%, trabalha e estuda. Aí, vamos lá, 70% estuda. Olha só, é tudo no desenho, não vai inventar não. 70%, 70% é isso tudo aqui. Só que eu já tenho 40% ali dentro. Então, quantas pessoas apenas estudam? Aí, eu tenho que fazer aqui a continha. Vai ser 70%, vai ser 70% menos 40%. Isso aí vai dar quanto? 30%. Então, 30% apenas estudam. Legal. Agora, vamos lá. É tudo no desenho. O que ele está falando ali do outro lado? 50% trabalham. Então, 50% é isso tudo aqui. 50% trabalham. Só que já tem ali 40%. Então, quantas pessoas apenas trabalham? Aí, eu vou fazer aqui a continha. Vai ser 50% menos 40%. Cabeça de gelo. Isso aí vai dar 10%. Então, aqui seria 10%. Aí, vamos lá. Ele quer saber da comunidade quantos não estudam e nem trabalham. Aí, eu vou olhar aqui. Quantos não estudam e nem trabalham? Quantos não estudam e nem trabalham? Aí, você vai olhar. Você vai somar. Você vai somar. E vai ver quanto falta para chegar a 100. Então, somando aqui dentro. Vai dar 30 mais 40 mais 10. Quanto é que dá 30 mais 40 mais 10? Vai dar 80. Não é isso? Então, para chegar a 100, eu tenho que diminuir. Então, vai ser 100 menos 80. Quanto é que dá 100 menos 80? Vai dar 20. Vai dar 20. Então, olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra E. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Vê cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática que nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Se você tiver alguma dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais 6 meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297, você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar, é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E, ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E, se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.